Então, Celso, o que você vai tocar? Ah, é a machinha de carnaval. Machinha da vacina. É, então vamos cantar. Vamos lá. Não se trata de acreditar ou não Outro país que a inventou A vacina é cuidado e prevenção É ciência, amor e proteção Não se trata de acreditar ou não Outro país que a inventou A vacina é cuidado e prevenção É ciência, amor e proteção Então vírus sai pra lá Vamos todos vacinar Então vírus sai pra lá Vamos todos vacinar Não se trata de acreditar ou não Outro país que a inventou A vacina é cuidado e prevenção É ciência, amor e proteção Não se trata de acreditar ou não Outro país que a inventou A vacina é cuidado e prevenção É ciência, amor e proteção Então vírus sai pra lá Vamos todos vacinar Então vírus sai pra lá Vamos todos vacinar Pararará 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 Legenda Adriana Zanotto